Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Meu irmão, esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, mais suscrito e um pouco diferente Vou te perguntar, qual que é a tua opinião sobre o Papa Francisco? Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Eu vou dar a minha opinião sobre o Papa Francisco Ó, polemizando, hein? João Kleber, para, 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 depois do intervalo Cara, o Papa Francisco é simplesmente genial Genial, genial Ele é o reflexo da religião na modernidade Ele foge daqueles dogmas antigos na igreja católica Então ele já falou, já abordou temas como homossexualidade na igreja católica Já abordou temas como a pedofilia na igreja católica Já abordou temas como a mãe solteira Sobre, já abordou temas como batizado Crianças que não são batizadas Então assim, ele já abordou tanto tema genial Que até então, assim, era um Ninguém tocava nesse assunto na igreja católica E ele abordou com uma naturalidade Incrível, 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 assim Digna realmente de um líder religioso De um sacerdote Que é isso que ele é Ele dedicou a vida dele inteirinho à igreja católica E quando assumiu o mais alto cargo na igreja católica É claro, não é assim tão simples também Ele não consegue fazer todas as mudanças que ele deseja Porque ele não define sozinho Tem toda uma estrutura, enfim Mas ele já falou que mãe solteira não é Não é, não existe mãe solteira Existe mãe Percebe? Que coisa legal Já falou que casais infelizes não tem que ficar casado Olha Incrível, incrível Eu admiro o Papa Francisco demais Até pra nós brasileiros O que ele já falou é genial Não sei se vocês sabem Que na época da escolha do Pra quem não sabe Papa Francisco ele é argentino Ele é argentino E aí Quando questionado disso Aqui no Brasil Ele falou assim Pô, mas Deus já é brasileiro Você queria que o Papa também fosse? Cara, incrível Incrível, incrível Incrível esse cara Eu admiro ele demais Olha, eu respeito ele demais E olha Impressionante E procuro aprender muito com ele Porque ele tem muito a ensinar pra todos nós Enfim E por que eu estou falando do Papa Francisco? Porque ele deu uma declaração Recentemente Numa missa fechada lá na No Vaticano Onde ele falou Que é melhor você ser ateu É melhor você não se dizer católico Do que ser hipócrita Do que ser um católico hipócrita O que ele quis dizer com isso? Tá, a pessoa fala assim Ah, eu vou na missa todo domingo Eu rezo Eu sou cristão Mas aí ela tem uma vida dupla Porque aí durante a semana Ela maltrata as pessoas Ela fala mal das pessoas Ela xinga as pessoas Essa pessoa maldiz outra pessoa Né? Ai, tomara que morra Ai, que inferno Nossa, como eu não gosto Ai, nossa, que não presta aquela pessoa Ele falou A pessoa leva uma vida dupla Ele falou Quantas vezes a gente já não viu assim Ah, se é pra ser católico desse jeito Prefiro ser ateu Pô, então Essa pessoa Esse hipócrita Que se diz católico Que vai na missa Que reza Mas que fala mal de todo mundo Que briga Que xinga Que não faz nada do que a igreja católica prega Na verdade afasta Outras pessoas que possam pensar em professar a fé católica Porque a pessoa fala assim Pô, legal Eu quero ter uma religião Mas no catolicismo Mas tem aquela pessoa que é tão católica Vai todas as missas E ela só sabe falar mal Só sabe reclamar Só sabe dizer que tá tudo ruim Nada presta Ninguém presta Ah não Então eu não vou ser católico E aí eu acho que cabe uma reflexão Da nossa parte Na Umbanda Cara É melhor Você não ser umbandista Do que ser esse umbandista hipócrita Perfeito Vamos trazer pra nossa realidade isso? Você vai pro terreiro Nossa No dia de gira Você é o santo Não, eu vou Eu vou incorporar Com o meu super caboclo Eu vou incorporar Com o meu super preto velho Com o meu exu Que quebra todas as demandas E faz tudo sozinho Ninguém ajuda E aí quando você vai embora do terreiro No carro indo embora Você vai reclamando De algum irmão Que fez alguma coisa Que você não concordou Que você acha Ou supõe Que não está certo No decorrer da semana Nas redes sociais Que hoje em dia Todo mundo tem, né Você critica A posição De algum dirigente Ou de algum terreiro Que pensa diferente de você Ah não Isso não é umbanda Isso aí é safadeza Isso aí não presta Isso aí tá errado E não é Ou você critica Ou fala mal De quem era umbandista E deixou de ser Tocou o coração da pessoa Ela não quis mais ser umbandista Qual é o problema É por conta disso Que ela vai ser Mais ou menos salva Ela vai ser Mais ou menos protegida Não É claro que não Eu sei disso Você sabe disso Então por que você vai Falar mal dessa pessoa É também, né Tava na cara Que não ia aguentar, né Umbanda não é pra qualquer um Nossa Porque é umbanda Pô, mais além Você vai lá Tudo branquinho Bonitinho Roupinha Sabe Arrumadinha Vai lá Tudo engomadinho E aí fica falando Nas redes sociais Eu não guardo uma água Eu guardo nome Meu Exu vai buscar Vai pegar Meu caboclo vai dar conta Mas Irmão Se é pra ser umbandista assim Não seja Não seja Se você quer ser um líder religioso Dentro da religião de Umbanda E acha que os teus filhos Devem ser cordeirinhos E obedecer Absolutamente tudo que você fala Dentro e fora Do terreiro Não seja Não seja Não seja Dentro do terreiro A regra é clara Entra quem quer Obedece a regra Porque entrou sabendo da regra Perfeito Agora Agora fora do terreiro Então teu filho de santo Não pode ter opinião formada Que diverja Divirja Da sua Ele não pode pensar diferente Se ele não for lá Adestradinho E seguir tudo que você fala Ele está errado Um exemplo Prático disso Uma opinião política Diferente da tua Não pode ter Aí ele não presta mais Não serve pra ser teu filho de santo É ele que está errado Ou é você que está errado Hipócrita Hipócrita Aí você vai lá e prega O amor incondicional E fala Sejamos bons Nossa Vamos fazer Vamos fazer Olha Temos que fazer só o bem A caridade Temos que ajudar todo mundo E não sei E você O que você faz Com relação a isso Vai embora Reclamando dos teus filhos Ou vai embora Reclamando do teu dirigente Não ajuda ninguém Esquece que é um bandista Quando não está No terreiro de um banda Não ajuda aquele que precisa Ou se ajuda Aí põe no Facebook Nossa Olha aqui Tipo Eu entregando Cinco reais Para o pedinte Para de fazer isso Deixa eu respirar Que eu começo a ficar nervoso Para de fazer isso Para Para É feio É ridículo Você fazer isso Tá Ou então Aquele Um bandista De novo Falando Uma coisa complicada Complexa Uma opinião política É assim É a sequência É a cadeia Um bandista Um bandista Acha que é bonito Ser pobre Não ter dinheiro E então Consequentemente Deve Fechar o olho E apoiar Única e exclusivamente Partidos de esquerda Com opiniões Socialistas E bizarro E se o teu Filho de santo Se o teu irmão de santo Pensa diferente Ele fala Não Eu Eu sou de direita Eu acho Que o capitalismo funciona Eu trabalho Comigo acontece assim E E voto Em alguém De direita Pronto Esse filho Não presta mais Para você Este irmão de fé Não presta mais Para você Você acha mesmo Que a entidade Está preocupada Com quem Que você vai votar É teu livre-arbitro Meu amigo Faz o que você Achar melhor Vou mais além Aquele um bandista Que se acha Melhor do que o outro Porque ele faz Alguma coisa diferente Não E eu tenho guia Agora Não sei Não Não tem que ter Ensinamento na umbanda Porque ensina o guia Agora Se você não tem Entidade Olha o julgamento Olha que ridículo Tua posição Olha que coisa feia Olha que hipocrisia Faz o seguinte Para você Se você faz tudo isso Sai da religião Vai embora Procura teu espaço Em outro lugar Ou então repensa Se a umbanda É isso mesmo Lembra Que a umbanda Ganha adeptos Por adesão Não por conversão Então Faça a sua parte Faça com que as pessoas Estejam com você Porque elas Querem estar Não porque elas Têm medo De não estar Perto de você Nossa Se eu não estiver Perto daquele dirigente Lá Minha vida vai acabar Ele falou Cara Que se eu Se eu sair de lá Ele vai amarrar Meu caboclo Meu preto velho Não vão sair de lá Não vão mais ter entidade E aí minha vida Vai para trás E vai desandar tudo Que feio Né dirigente Que feio Né meu irmão Olha que coisa E você quer se dizer Ainda sacerdote Ou umbandista Não Não é Não é Isso é alguma coisa Da tua cabeça Isso é alguma É alguma falha moral Grande que você tenha É assim ó O Papa Francisco Falou que a gente Tem que fazer Aquilo que a gente prega Então Que tal Nós umbandistas Também fazermos isso Vamos fazer Exatamente Aquilo que a gente prega A gente não prega A caridade A bondade Né Ajudar assim A olhar a quem Vamos realmente Fazer isso Vamos ser umbandistas Todos os dias Não só em dia de gira Não só quando interessa Ser umbandista Faz sentido O que eu estou falando Enfim O grande resumo é Temos muito a aprender Com os mais velhos Temos muito a aprender Com o Papa Francisco Que olha Incrível Ele só professa Uma fé de diferença Diferente É só isso Não importam as diferenças Se a convergência For Na evolução espiritual Na prática do bem Na prática da caridade Na busca do retorno Consciente a Deus Está perfeito Tá? Não existe Um está salvo O outro não está Para Esquece Não se amarre a isso Não se feche nisso A Umbanda é linda A Umbanda é libertadora Ninguém deve estar na Umbanda Por medo Deve estar sim Por amor Porque quer Então para você Meu irmão Se você vive essa realidade Hoje De estar por medo Na Umbanda Que te falaram isso Ou aquilo Não tenha mais Eu estou te falando Que não tem isso Tá? Então é isso Vamos fazer aquilo Que a gente prega Vamos viver A Umbanda Todos os dias Vamos ser umbandistas Todos os dias Todos os momentos Todas as horas Porque é mágico Ser umbandista Tá? Pode errar Faz parte do processo Parte da evolução Sabe? Pode brigar Ninguém é perfeito Ninguém está fazendo O curso para santo Tá? Mas reflita bem As tuas atitudes E as tuas ações Tá bom? Até porque Eu vou fazer isso também Tá? Depois dessa De ler De tomar esse tapa Na cara Eu vou repensar Todas as minhas atitudes Também Como a gente deve Fazer sempre E isso é reforma íntima Tá bom? Então meu irmão Minha gratidão Muito Ah No link aqui Vou deixar o link Na descrição do vídeo Do ebook De educação mediúnica Olha Tudo a ver com o tema De educação mediúnica Um ebook Do Paulo Ludogeiro E do PH Alves Vou deixar aí Pra Pra vocês E é isso Vamos pra cima Meu axé Meu saravá Um grande Um grande Um grande Dona mãe do Mariano Um grande Abraço pra senhora Um grande Um grande